O que é a independência do Brasil? Como no Brasil as coisas geralmente são encaradas com uma seriedade apenas relativa, é muito provável que ele realmente não tenha pronunciado a independência naquele lugar e naquele dia. Mas no Piauí tudo já estava se movimentando, se preparando e tudo muito antes. Primeiro com Antônio Maria Caú na cidade de Ueiras, nossa primeira capital, era nossa capital na época. Depois ocorreram as manifestações de Lourenço de Araújo Barbosa e do padre Jerônimo na cidade de Campo Maior, através do jornal O Liberalista. Era um panfleto que fazia duros ataques aos portugueses, ao comando de Portugal. Em seguida, houve a proclamação da Câmara Municipal de Parnaíba, São João da Parnaíba, através de Simplício Dias da Silva, em 19 de outubro de 1822. De novo a Oeiras, em 23 de janeiro do ano seguinte, em 1823, quando Manuel de Souza Martins, futuro visconde da Parnaíba, dominou o quartel das Forças Armadas portuguesas e também proclamou a libertação. Ânimos exaltados. Portugal mandou pra cá um dos seus mais violentos comandantes militares, um estrategista, João José da Cunha Fidier, que participou das guerras napoleônicas. Ele esteve por aqui, entre agosto de 1822 e março de 1823, acompanhado por mercenários recrutados, até mesmo junto à Guarda Suíça. A Guarda Suíça é uma das mais bem preparadas forças militares do planeta. Eles fazem a Guarda do Papa. Mas nem ele, Fidier, foi capaz de resistir ao ímpeto libertador do povo piauiense, que em 13 de março de 1823 fez a única batalha pela independência do Brasil. Todas as demais lutas, é preciso que se diga, tinham a finalidade de liberar algumas províncias, como na Bahia, como em Pernambuco, no Ceará. O sentido de libertação da pátria aconteceu no Piauí, não é? Cívico. Ainda que a luta tenha sido encampada por mercenários, que foram contratados a peso de ouro pelas nossas forças econômicas da época. No começo dos anos 70, do século XX, o historiador e cronista Bugija Brito escreveu que a Batalha do Genipapo foi responsável pela unidade territorial do Brasil com seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Isso nos dignifica e mostra quem já fomos e, claro, quem podemos ser. Infelizmente, na atualidade, nós estamos reféns de uma política que nos rouba a independência e nos remete a um período de trevas, anterior aos fatos que acabei de narrar. Pode ser que um dia voltemos a ser esse povo libertário, capaz de fazer uma revolução pela independência verdadeira do nosso Estado e da nossa gente. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Se você gostou de novo é aquilo queoque esse trabalho? Se você gostou!